Chega Então você tem que... essa é a partida pra ver Eu tenho que sobrevivir o primeiro voto Uhum, ai meu Deus Arrange Sobrevivir o primeiro voto Também Ai você vai ver... não é esse! Ai todo mundo morre Só um cara ganha 758 Nossa, ganha 1.018 Ai meu Deus, nossa isso é muito difícil Dima Nossa, eu quase tô morrendo Aqui que era o outro Ih, eu não, eu não vou ver o mundo Ah, velho, eu não... Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Tic, tic, tic Ai caramba Ai caramba Que isso que foi? Meu Deus Nossa É É É É É É Não É Não Nossa Nossa, quase que morri Meu sprint bugou É 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 Por que você fica soltando o coração na cabeça? É É É E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô sobrevivendo bem agora Eu acho E aí E aí E aí E aí E aí A bandeira Ah 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 Meu inscrito bugou Ah Meu Deus Vem Vem do Ai meu Deus eu põe que saia do servidor Fui Qual que é? Quatro Mostra E aí E aí